Música Verão já chegou, ano novo tá aí, batendo a porta e os eventos em Caraguatatuba estão a todo vapor. Nesta semana já teve início o pôr do som com muita música boa e um visual de arrepiar. E é claro né, pra apreciar o belo fim de tarde, o som começa às 5h30 da tarde, sempre com bandas locais. Os pontos pra esses encontros serão o Complexo do Camarueiro e o Deck da Orla do Massaguaçu. Quer acompanhar os próximos shows e os locais onde serão realizados? Então escaneie o código que aparece na sua tela. Também já teve início o Vem Pro Som, esse evento vai ser realizado na Praça Diógenes Ribeiro de Lima e no Porto Novo, com programação específica pra cada local. Hoje tem muito sertanejo com o Jaque Ferreira a partir das 7h da noite. Os detalhes da programação você acessa pelo QR Code que aparece aí na sua tela. E hoje tem a abertura do Caraguatachou, são várias apresentações de artistas locais e do cenário nacional, com estilos variados pra agradar a todos os gostos. Quem abre a festa hoje é Tiquinho, com muito pagode, a partir das 7h da noite. A partir das 9h tem Alexandre Pires, com um repertório repleto de músicas que fazem o público se emocionar e se divertir. Você acessa a programação completa do Caraguatachou através do QR Code que aparece na sua tela. Pra fechar o ano, pular sete ondinhas e começar 2024 com o pé direito, a Prefeitura de Caraguatatuba preparou um show de fogos para o Viracaraguá, que serão realizados em cinco pontos da cidade. Vale ressaltar que neste ano não haverá apresentações musicais. Mas pra começar o ano com aquele sentimento positivo, o importante é juntar os amigos e admirar esse espetáculo. Todas as informações escaneando o código que aparece na sua tela. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho